o garoto a gente tá contra o refém aqui tá contra o refém aqui eu matei um também eu pedi uma para mal e o outro para ele poder sair irmão sai do carro vai deixa que eu negocie pode confiar eu tô de pistola não é só eu vou te dar só o gema aqui não tenta nenhuma sorte não que se não vai dar bala na sua testa não dá não não tem negócio para roubar o minhoto achou o banco aqui ó o banco da praça não tem hoje assim um bom não a gente vai sair com o refém só pega um carro grande para poder botar na porta na porta tá pronto agora agora vai quem vai pegar c4 não tem quatro a gente não vai usar né agora essa moto está esfumaçando tudo enfim vamos embora vamos embora vamos embora encosta aqui por trás caralho o carro não é mesmo o carro não tirou o carro velho deixa eu ir atrás o carro que é isso aí que é isso aí o irmão o cara caiu o cara caiu mano ele quitou eu acho não sei não sei ele caiu isso deu pega esse aqui mesmo pega esse aqui mesmo cheguei cheguei tem um aqui ó quem o torque vem quando cedo está umliner aqui olha cansado de bater até eu morro que a cena agora essa você 오�azera rolia porque eleavenço psoe taca correndo mat medicines eu ganho tempo tava lá é o que tava comigo com o carro isso aí né porra até que é só consequência vamos pegar outra, ver se tem alguém aqui na praça cadê o outro lá, outro que a gente já tinha pego lá aqui, 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 tem um de chevette, tem um de chevette aqui ó Obaça, esse cara aí tava aqui com nós, esse cara já não existe ah, tá aí no PC tá correndo com um louco aí tô bem rápido gente, olha o chevette azul ali atirou em mim, atirou em mim, mete bala se ele entrar aqui dentro do banco, eu já vou mandar ele parar ai, se você mete azul aí, deixa ele entrar aqui ai, eu preciso, eu preciso ir no hospital de novo vai irmão, desce, desce, vai tomar bala, desce, desce, vai tomar bala, desce desce, porra, desce, relaxa ô filha da puta é nós, porra, é o nosso, relaxa, vou vazar daqui porra, bro caralho tô no hospital, cara tá mano, vamos pedir nada então não, fica com esse aqui, vamos tentar pegar o dinheiro aqui, tem um aqui ó, tem um aqui ó, na praça vamos pegar esse aqui ó cheguei na praça, não é safe não conseguiu pegar o cara ainda não aí? ele vai entender nada quando ele entrar aqui mano do nada, e que porra é essa? não tô pegando dinheiro tá FK, tá no mundo da lua, mas quando ele se ligar já vai tá todo mundo aqui? pera ai, deixa eu ver se eu levantar algumas aulas aqui, vou falar aqui que isso, que isso estamos em 4, estamos em 4 aqui e ai meu irmão? e ai meu irmão, fica quietinho ai, fica quietinho ai ajoelha ai ajoelha, ajoelha ajoelha, ajoelha não, mas vai lá alguém, vai lá alguém vai cantar uma voz 2 a PF tá olhando, tu dá ai, cê vai respeitar ou não vai? cê não tá nem ter voz não tô respeitando, filho a da catrovã, velho, queria cantar uma catrovã ó, nós tá com refém aqui, só cês tentar algo refém, refém não, cês são inteligentes pra caramba, cês ficaram 4 cabeças mas 2 refém dentro de um banco minúsculo e dai, tio, cê tá querendo ensinar a nós, velho? cê tá querendo ensinar a nós agora? não, não ensinar não, só tô dando uma dica então fica, cala a sua boca alguém pediu alguma coisa alguém te pediu alguma dica aqui? só uma dica dica é o cacete, com a fita na boca cala a boca aí ai 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 mano, tô querendo dar uma coreana desse moleque demorou começou, hein começou o roubo começou, vai ficar nós aqui mesmo é, ô Marcel, sai da cal aí, senão, por favor sai da cal, vai pra 5 tá, nós 4, lá, demorou tem refém? 2 2, demorou, tio é o seguinte, nós vamos pedir uma parafal, aí um vai sair nós vamos pedir pra um sair com dinheiro, né, vivo e nós libera o outro não, calma, calma, o outro a gente libera em outro lugar, né, velho então vocês negocia aí ó, basta aí, basta aí eu ajudei ele a negociar ó, é tio tu é o chefe levanta a mão, levanta a mão você também vai ficar, levanta a mão levanta a mão, levanta a mão vai, 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 vai joelha, porra vai, vai, ajoelha, caralho assim que eu gosto, quem vai ser o próximo entrar você levantou por que, irmão ajoelha, vai, 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 vai calma, calma fica quietinho agora fica quietinho aí ele tinha caído ele tinha caído, aí ele voltou agora ele tinha caído aquela hora que a gente ele tinha pego ele, mas só que eu não tava gravando pegamos outro refém, agora botamos ele aqui agora vamos ver ei, meu irmão, você tava no lugar certo e na hora errada seu fudido sua vida é uma merda, meu irmão a vida é uma merda você já acordou perdendo a vida e quarenta segundos agora é o seguinte agora temos três, mano temos três, e o que vai fazer? esconde um ali atrás ali, ó do balcão ali, ó pega o de cabelo rosa ali não, pega o último, não pega esse do meio ali, ó quer botar ele lá atrás? é, melhor deixar um aqui, né depois o último mata ele aí, ô alface levanta aí sem gracinha, levanta sem gracinha vem aqui pra trás aqui, vem fica ali no fundo ali ajoelhado vai daquela cadeira vermelha ali fazer gracinha esse mano aqui, ó é seu dia de sorte, ô vacilão o prefeito falou que só pode dois refém libera aí, ô libera aí libera caralho, meu irmão cala sua boca aí, seu fudido ô, eu não entendo como é que ele tá conseguindo falar com uma fita na boca é, rapaziada é que só pode dois refém, tá ligado? mete o pé, meu irmão ô, irmão, é pra você meter o pé, fi mete o pé, irmão você tá aqui ainda, porra você quer tomar uma coronhada? aqui pode dois, mas você vai tomar uma coronhada daqui a pouco menor, eu vou te dar um tiro você tá de brincadeira comigo, né, velho vai embora do banco, porra vai embora, alface vai embora, porra se tirar dinheiro, rapaz eu vou dar um tiro no seu pé, mano vai, 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 vai vai, vai, vai vou dar três segundos e eu vou te matar um, a fita da boca você tem mão, eu sou filha da puta é vou tirar a fita vou botar uma parada na boca dele daqui a pouco tira a cara, manzinho tira a cara, mano tira a cara daí, tira a cara daí bosta na parelha filha da puta, tira a fita da boca ae, advirte ae, advirte chega pra trás aí, vambora polícia tá vindo aí, polícia tá vindo aí tá vindo aí, tá vindo aí como que eu vou chegar pra trás? tá aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui levanta seu arrombado opa, eu sou aqui da negociador, tranquilo? opa, tudo bem? vou mandar um papo pra tu se algum dos homens de vocês atingiu um de nós que... só um momento, só um momento, pera aí demorou para opa, voltei, voltei pode tá falando aí é o seguinte, se algum dos homens de vocês sei que tá nos prédios que nós já viu que eles subiram em prédios atingiu um de nós aqui dentro os dois efeitos ninguém é sério que não os olheiros tá aí pra isso, tá ligado? não, tô falando sério vai matar os dois, tá ligado? aqui nas regras aqui, nenhum não pode ter nenhum informante barra atirador seu aí todos os bandidos tem que estar dentro do banco, entendeu? quem faz a regra é nóis, irmão fica tranquilo, Cri quem faz a regra é nóis quem faz a regra é nóis meu puti que pariu, melhor você tá querendo ensinar nóis, irmão? tem que ensinar menos a assaltar, porra então fala aí, fala aí o que cês querem caralho, menor tu é chat, hein porra comprar um óleo comprar um shampoo pro teu cabelo é o seguinte se o senhor cooperar os dois vai sair vivinho aqui, tá ligado? mas se não vai ter sangue aqui e a imprensa vai cair de cima das cês porque cês deixaram o refém morrer Manda o cidadão baixar a arma aí, manda baixar a arma, manda baixar a arma. Abaixa aí Steve, estou fazendo negociação. Eu já vi que tem um PM esquerdo aqui, eu já vi que tem um PM esquerdo aqui. É meu amigo, já mandei ele sair, sai do local. Eu quero que esse amor Steve, caralho Steve, está brincando né Steve, tem que chamar Steve. Vamos ficar deixando muito tempo aí, pode falar. Seguinte Chris, aqui é uma parafão menor. A gente não tem assalto, assalto rifles maiores aí. Ah não tem não, e qual que vocês tem aí? Não precisa mandar inglês não tio, manda o português. Mas que isso, a 12 eu sei que vocês tem. A 12 eu não tenho acesso, só o meu... E aquele passando lá do outro lado lá ó, lá atrás do carro lá ó. Papai, que que esse retardado chegou aí irmão? Tira esse moleque daí, peraí, 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 não, não ó galera, peraí, vou conversar com ele. É um item por refém. É? Aham. Ele só pode pedir duas vezes pra caralho. Ele só tá pedindo pro pessoal se retirar do local, pra que não tenha... Ah tá hein. Pra que não tenha nada. Entendeu? É, porque nós também não quer machucar ninguém, nós só quer sair daqui com o dinheiro. Então, a gente não quer que ninguém se machuque lá fora também. Não, então tranquilo. Aí a gente tá mandando ele se retirar, tá vendo aí, tá vendo aí? Ele já saiu do local também. É o seguinte, esse fusquinha aqui é nosso, ele é velho, mas é nosso. Se vocês furar o pneu dele, vocês vai ver. Positivo. Que esse idiota aí dando frearia aí na frente aí, mano? Então vai lá, primeiro vai ter uma SMG, pode trazer ela. É, esse daí não é policial não. Você tá brincando, você falou que podia pegar SMG, agora você não pode. Oi, eu não entendi não, eu falei do veículo ali que ele não é policial. Caralho. Ah tá, entendi. Pode falar, pode falar. Então traz uma SMG lá pra tropa, traz uma lá. Que não libera um refém. Uma SMG? O outro vai ter aqui que não vai querer. Isso. Positivo. Positivo. 150 munições. Não, mas ó, que eu tenho que pegar as duas ao mesmo tempo aí. Fala o outro refém que vocês querem. Ah, então vai lá. Calma. Depois, primeiro ó, a gente vai pegar SMG e vai liberar um refém. Depois a gente vê o que faz com o outro aqui. Beleza, beleza. Já volta então. Vou pedir pros meus amigos, tudo bem? Tranquilo. Tudo jóia. Então vai lá. É o seguinte, quando ele me der SMG eu falando de vocês. No outro a gente negocia aí a saída do tio, tá ligado? Pra ele ficar com dinheiro. Como é que tá com dinheiro? Tem um PM, tem um PM em cima de nós. Ó, ele tá rodando lá, ó. Tem um na esquerda ali, ó. Do lado esquerdo do Tonhão. Ó, passando lá. Eu tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tudo atrás da praça. É um cara muito bem preparado. Eles tão perguntando se pode ser uma SMG ou um colete pelos dois refém. Pode ser? Não. Não, meu irmão. Quero uma SMG por um refém. Positivo. Ninguém aqui é iniciante não, irmão. Quando você pegar o carro, mano, você vai correr... Vai pra favela. Não. Se for pra favela ele vai tomar uma tira ali da praça. Tem medo lá na praça. Pra Bolívia. Quanto tempo? Eu acho que não. Você vai fazer o seguinte. Você vai correr aqui por trás do banco e vai pegar a BR. Só vai muito... Só vai muito longe tio. Muito embora. Só vai muito longe velho. Entra com uns becos nada a ver e fica escondidinho. Até nós... Que pelo menos não é pé de carro. Pelo menos não tem o dinheiro. Ó, tem um policial lá do outro lado lá. Tá vendo lá? Tá vendo aí. Tá vendo aí. Tá vendo aí. É a arma, meu irmão. DP aqui do lado, mané. Bora, porra. Eu vou matar esses fodidos aqui. Caramba, mano. Eu pedi pros meus Steve's pegar lá. Eu só vou ficar aqui pra conversar com os senhores. Steve é um retardado. Eu fui lá pegar. Conversar o caralho, irmão. Quer conversar com ele? Não. Pica a mula daqui. Você só vem quando você tiver um negócio na mão. Vaca. Se eu conversar contigo, eu te pegava o seu número do WhatsApp. Eu vacilava. Porra. Só tá fazendo merda só, hein, caralho. Tá dando raiva isso aqui, hein. Comodinha essa porra. É, mano. Pelo amor de Deus. Mas aí, por enquanto aqui, se eu fosse o senhor, eu comprava um shampoo pra cabelo. Ok? Não, eu não gosto não. Eu não gosto de shampoo, não. Nada. Dá pra ver, dá pra ver. Nem precisa gastar dinheiro. Tentei o cabelo aí pro lado que tá desarrumado aí, ó, filho. Cadê seus estilos? Tem aqueles policiais ali. Foi aceito aqui, ó. Foi aceito aqui, ó. Uma SMG com 100 balas. Pode tá trazendo aí? Tá, eu tô esperando. 150 balas, porra. 150 não foi possível. Não foi possível. 100 balas. Então não vai ser possível não liberar o refém. Você tá atirando falando pra mim que não tem 50 balas mais lá. Tem 50 balas mais lá. Tá sem superior pra retirar 150. Tá sem superior pra retirar 150. Tá sem superior pra retirar 150. Apenas um bala. Tá sem superior pra retirar 150. Tá sem superior pra retirar 150. Aí pra vocês saírem bem, todo mundo. Então reza pro cuspe aqui então, irmão. Ó, fica espeto com esse policialzinho lá na praça, hein. Tá sendo visto de longe. Um retardado já tá pra ali. Beleza, eu cuspi com a máscara na cara, né. Mais atrás aí, ó, na parede. Encosta na parede. Não, mas com refém eles não atiram não, eles não atiram não. Refém não vai atirar não. 80 segundos. Irmão, você tem 80 segundos, tá ligado? Se em 80 segundos o senhor não trazer isso aqui, vai dar ruim. Não, vai dar, já vai. É lá na Bolívia. Pera aí. Calma, não é possível, mano. Esse governo fodido. Puta que pariu. Não, ele não libera o Frost por... Tá vindo aí outro negociador aí pros senhores. Tá que pariu, hein. Frost tá com um bate-pisto, hein. É melhor apagar ele. O bandido a gente tá trazendo o SMG. Só ele é banheiro não. Você é aquele cara e aquele cara é você? Que porra é essa? Vamos ser, não. Primeiramente, vamos se acalmar. Vocês é irmãozinho, meus parceiros? Tô calmo, mas isso vai ser um coisa. Primeiramente, vamos se acalmar, certo? Vou ter seu cabelo pro lado, tá desarrumado. Vamos se acalmar, por favor, que... Todo mundo tá calmo, senhor. Todo mundo tá calmo. Já tá trazendo o SMG. Já vai trazer aqui o SMG de vocês. Tranquilo, tranquilo. Já tá demorando muito, já. Tá secando o custo, hein, velho. Rapidinho, rapidinho. Qual o seu nome? Me diz aí, qual o seu nome? Meu nome, você tá de tiração que eu vou falar meu nome pra você, né, mano. Tá tirando, né? Não, vamos começar de homem pra homem. Meu nome é... Palhacinho, palhacinho. Palhacinho, certo. Palhacinho, certo. Eu sou Robis Claude. Palhacinho, até a gente tem que conseguir a arma. Pra gente conseguir a arma não é fácil, certo? Ah, não. Vocês vão fabricar lá na ADP? É isso? Não, claro que não. A gente tem que chegar lá no armamento... E por que aquele cara tá fechando a rua lá? Pra que ele tá fechando a rua? Alguém pediu isso? Ah, calma, 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 calma. Ele vai tomar tiro, mané. Não, não, não. Pode ficar... Esse abelhinha verde. Calma, calma. Não, calma. Faz isso não. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos negociar. Você quer o que? Tá tentando. Mas você está tentando fechar. Calma. Primeiro... Primeiro um. Você nem conseguiu resolver o primeiro. Você quer o segundo pra quê? Calma, irmão. Mas vamos negociar por enquanto pelo outro. Enquanto eu... Não, irmão. O primeiro não foi concluído. Tá demorando muito. Muito, já. Calma, calma. A gente vai trazer o seu armamento aqui. O cuspe tá secando. O cuspe tá secando aqui. O palhacinho, só queremos os dois reféns. Só isso. Só queremos... É, você quer? Eu também. Eu quero ir pra casa e tomar banho de piscina também, mano. E aí? Sim. Vamos negociar. Calma. Vou arranjar aqui a CMG pra você rapidinho. Vou falar aqui com o policial. Espera um pouco. Esse rapidinho tem cinco minutos, irmão. E o policia... Eu queria... E esses policiais em cima dos pretes aí? Eles são tão retardados que tá dando pra ver eles. Vem, vem. Rapidinho. O policial tá vindo aqui, certo? O policial... Opa. O policial tá vindo com a CMG. Tranquilo. Tranquilo. Então vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Primeiro sai esse refém e depois você passa. Agora o próximo... Não, retardado. Não sai não, Manel. O próximo vai ser o contrário. Aqui. Quando eu mandar sair, você sai. Deixa eu tirar a cara dali, né? Ai que dá merda. Até águia, Manel. Mas deve tá saindo na Globo aí. Coisa que eu sempre quis. Ah... 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 Cala sua boca aí. Esse cara aqui, ó. Ele tá armado. Tá demorando muito eu peguei a CMG da mão do cara, hein? Porra, mas isso aí tá demorando demais, hein, irmão. Ah... Esse aqui só tá ajoelhando, andando, ajoelhando pra frente do banco. Eu tô reparando isso. Ele tá querendo tomar um tiro na testa daqui a pouco. Só porra. Vai pra trás aí, Tivert. Vai pra trás aí, porra. Vai pra trás, vai. Vai pra trás, vai. Levanta e vai pra trás. Levanta aí. Vai pra trás. Vamos. Vai, vai. Rápido. Tenta não ver assim, não. Vai pra trás. Vamos. Ajoelha aí, filho da puta. Qual foi, policial? Demora tanto assim só pra você pegar uma arma da mão do outro cavalo. Cês tão passando contatinho pro outro, porra. Pra namorar depois. Ah, não, não. Calma, calma, calma. A gente já pegou aqui a... Vou te... Vou te ver agora, palhacinho. Espera aí, palhacinho. Vou te ver agora. Pô, eu quero tudo. Eu quero tudo. Isso aqui é tudo, né? Vou te dar tudo daqui a pouco. Então fala assim pra ele te algemar e mandar pra nós. Esse cara tá demorando muito, velho. É o segundo, gente, o abelhinho verde. Eu vou te dar algemar. Você vai me mandar sua arma. Se você tentar graça, tu vai ver. Vai, me manda sua arma, parceiro. Me manda sua arma. Vai, tenta ser herói não que você vai tomar tiro. Certo. Levanta aí. Já tô com arma aqui. Calma, calma. Fica aí agora. Não entra aqui não, mané. Vai, me manda aí. Me manda aí. Calma aí, seu policial. Calma aí, seu policial. Calma aí. Calma aí que o cidadão aqui tá armado, tá ligado? Escondeu a arminha lá naquele lugarzinho, tá ligado? Então a gente acabou de achar. Vem aqui, vem aqui. Eu vou transferir algum jogador pra vir aqui. Manda munição, me manda munição. Não. Calma, vai, vai. Passa a arma aqui pra mim. Tenta graça não, hein. Eu vou tacar aqui. Qualquer coisa. Tem dois reféns. A gente não vai fazer nada. Toma aí aqui. Vai, passa aí. É SMG mais 100 balas. Exatamente. Jovem aí, de verde. Jovem aí, porra. Jovem aí, porra. Jovem aí, porra. Jovem aí, porra. Já traz aí. Já envia aí. Manda ele sair já. Entra primeiro. Cadê as balas? Cadê as balas? Demorou, cadê? Quem é que vai sair? Tá rolando aqui. Pode sair ali o frog, o de rosinha. Vem, vem, o de rosa. Vem, vem. Vaza. Vai, vaza. Vai lá com os policiais. Vai, vai. Vai embora, vai embora. Olha, Tonho, dá arro ao nosso cria que tá lá roubando o banco. Demorou, calma aí. Dá, dá conta é só aí. Agora é o seguinte, seu policial. Deixa eu enviar arma pra ele aqui. E você? Pode falar, pode falar. Pra ver esse refém sair, um cara nosso aqui vai sair. Ele vai sair, vai entrar dentro desse Fusca. Não, não, mas a gente tem negociar. Ó, ó. Eu quero um refém. Eu tô fazendo isso pra acontecer. É lógico. Vai, fala. Ele vai entrar dentro desse... Vai sair. E aquele policial... Se ele falar aqui no radinho que algum policial seguiu ele, ou que deu um tirinho nele, arrebenta a vida desse refém aqui. Certo, mas eu vou querer o refém em troca disso. Eu vou liberar. Eu posso liberar ele. Vai ser um minuto. E em um minuto ele vai sair. Quando der um minuto não é libera o refém. Como eu vou confiar na palavra de vocês? Fala aí. Pô, a gente não acabou aqui de fazer uma negociação, mano. É, se a gente quer se matar os outros. Não, mas vocês podem me enganar. Olha aí, pode fugir com dinheiro. Certo? Olha aqui, olha aqui. É, e qual o sentido da gente matar o cara aqui? Como é que a gente vai vazar? Não sabe o que que tá o dinheiro, mano. Mano, a diferença é que vai vazar só um de vocês. Um de vocês vai... Ah, e a gente também vai. Você tá achando que vocês vão pegar nós? Se vir atrás, o refém morre. Não, não, não. Não, vocês sabem que vocês não podem sair. Relaxa. Não pode sair. Não, vocês têm quase... Assaltaram o banco. Tu acha que vocês vão chegar aqui, pegar refém e ir embora? Os quatro vezes? Ah, não. Você tá achando que a gente vai fazer isso pra ser preso então, né? Pô, é, você escolhe. Esse é o sentido do refém, filho. Pode escolher. É, você que tem que escolher a vida dele ou a reputação, filho. Policial, cala boca, cala boca, cala boca. Relaxa, relaxa. Deixa eu falar. Ele vai sair só um aqui. Obrigado. E vai embora. Você vai me entregar o refém. Sim. Se ele falar aqui no... Se ele falar aqui no radinho, ó. Se ele falasse no radinho que algum policial tá assim... Ele tomou algum tirinho, né? Vai estourar a cabeça da abelhinha verde aqui. Um minutinho. Você pode dar até um minuto. Aí não libera o refém aí. Quando ele sair, não. Vai ser assim. Rapaz, eu tô com o refém. Quem manda sou eu. Não, não. Então pronto. Não, não existe isso não. Quem tá com o refém aí, viu? Então pronto. Se que eu refém bem, você vai fazer o que eu quiser. Sem conversa. Pode sair, Tio Rex. Pode sair. Vai lá, vai lá. Pega um jipinho e vai. Vai, Tio Ninho. Tenta a sorte não. Tenta a sorte não. Volta, volta. Volta. Tenta a sorte não. Se alguém der tiro nele, eu vou matar o refém. Vai morrer o refém. Se ele falar que eu der tiro nele, eu vou matar o refém. Tá me entendendo, né? Deixa ele. Tira a arma da mão. Tira a arma da mão. Tira a arma. Tira a arma. Que que esses dois palhaços aí chegando aí? Sai daqui, vocês dois. Sai daqui, velho. Sai daqui, pô. Oi, esses dois aí, mano. Oi. Vai, sai daqui. Tá, o controle é nosso. Agora entrega o refém. Já fiz o que você pediu. Calma, deixa ele falar que tá seguro. 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 Tenta correr não, irmão. Fica quieto aí. Voltei. Agora eu vou chegar mais perto aqui. Vai, Patilão. Neto pé. Vem, 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 vem. Você... Tira a arma. Tira a arma, tira a arma, tira a arma. Ui. É, não deu muito certo esse banco não, hein. Tira a arma, seu policial. Tira a arma aqui. Não deu muito certo. O banco é blindado, mano. Ninguém pensou que o banco é blindado, velho. Cortado. Tá morto mesmo nessa porra? Ninguém pensou que o banco era blindado, mano. Meti bala no vidro, o vidro é blindado, velho. Ah, caralho, velho Que porra é essa, mano Não era pra ter feito assim, velho A tática era sair com o refém E depois deixar o refém, mano Foi errado, velho Puta que pariu, hein Aí fodeu, rapaziada, aí fodeu Aqui eu vou ser preso Provavelmente vão chamar o Samu Vão te retirar as balinhas das costas Não é sempre que ganha, né, mano Então I know the star, you fade away Afraid I hate my side of sight When I see you I know Where are you now Where are you now